Olá pessoal, eu sou a Márcia, estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Opera. Agradeço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita da massa de pão de ló. Aquela massa econômica, rápida de se fazer, combina com qualquer tipo de recheio. E você que está me assistindo e ainda não é o meu inscrito, se inscreva no canal, gente, me ajude, eu preciso de você. E se gostou da dica, deixe seu joinha, deixe seu like, tá gente? Eu agradeço. Então compartilhe aí com a vizinha, com irmãs, amigos, tá? Agradeço mesmo. E vamos à receita. Você vai precisar de 5 ovos em temperatura ambiente, isso é muito importante. 1 xícara e meia de açúcar, meia colher de margarina, 1 xícara de leite morno, tá? Bem morninho esse leite. 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada e 1 colher de sopa de fermento em pó químico, fermento de bolo. Vamos ao preparo. Lembrando, pessoal, de ligar seu forno em 180 graus pra você pré-aquecer, antes do começo do preparo da massa. Aqui, gente, eu separei a clara, agora eu vou bater ela em neve e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, bate até que ela fique bem firme, ó. Agora você vai colocar a gema aos poucos e vai batendo. Então, gente, agora você vai colocar o açúcar, né, se polvilha assim, ó, pode pegar com a mão mesmo e vai batendo. Vai alternando aqui o açúcar, por enquanto, com a clara e a neve. Agora é a hora de você colocar a sua manteiga ou a margarina, que você preferir. Agora a gente vai colocar aqui o nosso leite e a gente vai alternar com o trigo, tá, gente? Você coloca por cima, tá? Nesse momento, agora você vai aqui tirar o gato. E vai usar o batedor ou uma colher de pau. Sempre procura fazer, pessoal, numa mesma posição. Agora, pessoal, por último, depois que você colocou todo o trigo, alternando com o leite, você vai colocar o seu fermento. Agora você mexe com mais cuidado, continuando na mesma posição. Pronto, agora a gente misturou bem o fermento no fundo, na lateral. Agora já estou com a minha forma aqui pronta e quero passar uma dica pra vocês. Pessoal, se você usar o papel toalha no lugar de você untar a sua forma, fica bem mais fácil pra você limpar e dá menos trabalho pra você fazer aquele acabamento que acaba agarrando, né? A sua farinha ali no fundo. Continua mexendo aqui, enquanto você vai colocar aqui agora. Eu usei aqui duas folhas, forrei, cortei um pouquinho, que fica grande de um lado, até dar na altura, assim, ó. Lembrar de dar aquela batidinha. Bem generosa. E agora ela vai pro forno, nossa massa de pandeô. Aqui, pessoal, já coloquei no forno, né? Lembrando aqui a temperatura em 180 graus. O meu eu coloco um pouquinho mais, como eu falei, o meu já tá desregulado e eu tenho que manter um pouquinho mais. Agora a gente aguarda, depois eu passo o tempo direitinho pra vocês. Aqui, pessoal, depois de 35 minutos, nosso bolo já está assado. A gente vai aguardar esfriar agora, depois a gente vê o resultado. Aqui, gente, já está bem fria a massa. Se você tiver pressa, você pode tirar ela ainda morninha. Ó, você viu que não agarra na forma. Eu estou erguendo aqui. O papel toalha é uma excelente dica pra não agarrar, tá, gente? Fazer um acabamento melhor. Essa é a vantagem da massa, ó. Ela não quebra, ó. Estou segurando só com uma mão. Agora eu vou virar ela aqui. Pra gente tirar o papel toalha. Você começa aqui na emenda. Vai devagarzinho, só cuida nos cantos, tá, gente? Por causa das dobras, os cantos podem quebrar. Então, você cuida nos cantos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Por causa da dobra. Então, você vem devagarzinho. Vai tirando ali que ele... Sem você quebrar, tá vendo? Fica mais bonito. Pra você fazer o recheio, ela é ótima. Olha. Olha, gente, é maciez. Tá vendo? É uma espuma mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Que beleza. Fica uma espuma pra recheio, absorve a calda. É ótima. Muito boa essa massa, gente. Então, pessoal, agora nós vamos cortar esse bolo. Né? A gente fez no formato quadrado, mas eu vou deixar ele redondo e vou passar a dica pra vocês como que eu costumo fazer. Ele fica um bolo numa altura boa. Você coloca o prato. Você vai acompanhar o desenho do prato, ó. Tirei o canto, tá vendo? Você vai separar tudo. Provavelmente, se você vai usar quase todos esses pedaços. Agora, eu venho e ponho bem na outra pontinha aqui. É a mesma coisa, gente, ó. Dividir bem e vai tirar os cantos. Agora, a gente vai recortar ao meio. A gente divide bem, tá? Dividir bem ao meio. Todos os pedaços você vai cortar ao meio. Então, você vai pegar uma bandeja maior, né? Eu só vou colocar sobre o prato pra vocês verem. Você vai vir com uma daquelas metade em forma de meia lua. Você vai colocar aqui, vai ajeitar. Se ficou grande, você acerta no corte, tá, gente? Em direita ali. Então, aqui você vai encaixar, gente. Você vai colocar aqui. Vai tentar ver o que você faz com ele aqui, ó. Você vai encaixando pedaços assim, ó. Sempre com essa parte redonda aqui. Sobrou aqui, você vai tirar. Aí, você vai colocar a sua cobertura de recheio, né? No caso, eu coloquei a primeira camada. Coloquei a segunda camada. Vou vir aqui novamente. Aí, você inverte. Você vai colocar desse lado a parte inteira. E vai pôr os recortes desse lado, né? Vai pôr os... Vou só colocar aqui pra vocês verem. Faz de conta que estão todos no seu lugar. Dá pra colocar tudo certinho. E daí, você vai vir aqui, colocar a última cobertura. E vai fechar o seu bolo. Tá vendo? Então, ó. Ele dá uma espessura boa, de altura, né? Ele fica um bolo num tamanho bom. Tá aí, pessoal. Nossa massa de pandeló. Vocês viram que eu recortei e fiz ela ficar um bolo redondo. Então, pessoal. Eu não aguentei, comi um pedacinho ali. Depois eu vou rechear. E o próximo vídeo, espero que vocês acompanhem pra ver como que vai ficar maravilhoso o bolo, tá, gente? Passar as dicas aí de um recheio bem econômico, bem saboroso e diferenciado, tá, gente? Agradeço. Espero que você tenha gostado da dica. Espero que tenham gostado ali de... Do jeito que eu ensinei vocês a cortar o bolo, que é quadrado, se torna redondo. Agradeço mesmo a todos. Se gostou da dica, deixa o joinha, deixa o seu like. Se você ainda não é o meu inscrito, se tá me assistindo aí, se inscreva no canal, gente. Eu preciso de você. Compartilhe com amigos. Me sigam no Instagram, tá bom, gente? Agradeço mesmo. Agradeço por tudo, né? Os comentários aí que estão me incentivando. Que Deus abençoe a todos. Agradeço mesmo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.